Meus caros amigos e amigas, a Igreja celebra a festa de um grande santo, podemos dizer um santo brasileiro, São José de Anchieta. Quem foi esse grande santo? Bem, na verdade, José de Anchieta não nasceu no Brasil, ele nasceu em Portugal, na Ilha da Madeira, mas veio para o Brasil muito jovem, 19 anos de idade, era ainda seminarista, não era nem ainda ordenado padre, ele foi ordenado aqui no Brasil, por José de Anchieta, ou melhor, por Manuel de Nóbrega, e viveu a vida inteira aqui no Brasil. Teve um trabalho extraordinário. Morreu aqui no Brasil. Ele, junto com os outros padres jesuítas que vieram para cá, evangelizaram os índios brasileiros. Um trabalho gigantesco, porque tiveram que aprender primeiro a língua dos índios, o Tupiniquim. Inclusive, José de Anchieta escreveu um catecismo em Tupiniquim e pôde, então, trabalhar esses índios. Você pensa bem, chegando aqui num país que não existia nada, não tinha luz, não tinha nenhum veículo de locomoção, muitas dificuldades com o clima, muitas vezes ele foi hostilizado pelos índios. Certa vez, José de Anchieta foi preso numa cabana e os índios ameaçavam de matá-lo, porque, exatamente, ele pregava o Deus verdadeiro em oposição às fantasias, às idolatrias dos deuses, dos índios. Mas José de Anchieta, protegido principalmente por Nossa Senhora, a devoção dele à Virgem Maria era uma devoção extraordinária. Ele escreveu muitos e muitos versos à Nossa Senhora, escritos na areia, na praia, muitos depois passados para o papel, e ele mostra para nós o que é a verdadeira evangelização. Um jovem que deixa a sua pátria, deixa a sua família, por amor a Deus, vem para um país que, nós podemos dizer, na época é totalmente selvagem, por amor às almas desses índios. Aí você vê como é mentira aquilo que alguns querem dizer, que a igreja não acreditava que o índio tinha alma. Como que a igreja não acreditava que o índio tinha alma? Mas que os jesuítas vieram para cá para evangelizar os índios. Eles não vieram para cá para buscar ouro, nem para buscar terra, para evangelizar os índios. E morreram aqui evangelizando os índios. Fundaram a cidade de São Paulo, a grande cidade de São Paulo. Não é à toa que tem o nome de um santo, né? Ali no centro velho de São Paulo, onde veio ali na região do lago de São Bento, ali começou exatamente a cidade de São Paulo, fundada por esses gigantes jesuítas que tiveram aqui. A verdadeira evangelização. vinham aqui para trazer aos índios, não só um socorro material, um socorro em termos de, não sei, conforto, mas para trazer Deus, trazer o batismo, trazer a fé, trazer a Eucaristia, trazer a verdadeira doutrina católica. Isso serve de lição, eu vejo, para os nossos missionários. O missionário que hoje vai evangelizar o índio na Amazônia, no Mato Grosso, seja o que for, ele tem que levar Deus para o índio. Às vezes os missionários se perdem, se perdem numa evangelização vazia, onde querem levar para o índio apenas um conforto material, não sei, com remédios, remédios, com vacinas, etc. Está certo, isso é importante, sim. Não estou dizendo que sou contra isso, não. Mas o mais importante, aquilo que só a igreja tem para levar para os índios, é a salvação. É o Cristo Senhor morto na cruz por nós, é o mistério da redenção, é o batismo, quem crer e for batizado, será salvo. Jesus disse para os apóstolos, antes de subir ao céu, ide pelo mundo inteiro, pregai a todas as nações do Evangelho, ensinai o que eu prescrevi, quem crer e for batizado, será salvo. Então, a missão principal do missionário, como José de Anchieta, é, na missão, levar o índio à fé. A fé, que, aliás, era o grande desejo dos próprios reis de Portugal, quando mandava as suas embarcações para o Brasil, para a África, para a Ásia, a primeira preocupação, não só da igreja, mas dos próprios governantes portugueses, D. João II, era que os indígenas fossem evangelizados. A gente vê isso muito claro, por exemplo, na carta de Peruvai de Caminho, quando ele escreve a sua majestade, o rei D. Manuel, ele diz, o povo que nós encontramos aqui é que tem uma alma boa e facilmente pode ser levado à fé, levado a conhecer a igreja e as coisas da salvação. Então, meus irmãos, eu vejo que a história de São José de Anchieta é uma história maravilhosa. Um santo que derramou a sua vida, deu a sua vida por amor a nós, ao Brasil, e que hoje está canonizado. É um grande intercessor do Brasil, no céu, diante de Deus, a quem nós devemos recorrer muito e colocar o nosso Brasil no coração deste santo, para que ele interceda por nós, diante de Deus, sem cessar. Obrigado. Obrigado.